Bom, e aí pessoal, eu coloquei aqui ó, de 3 player na Cadillac Dinossauro pra fazer um vídeo aqui, tutorial ensinando vocês mexer nisso, tá? Ó, eu vou voltar pro menu, tá ok? Vou entrar na Cadillac de novo, certo? Isso aqui é porque eu acabei de colocar um CD-ROM aqui, ele vai ficar toda hora fazendo isso. Beleza, você entrou no jogo, você quer alterar, ó, vamos supor, esse daqui, ele tá, eu mudei, porque geralmente ele vai padrão, tá? Aqui eu mudei, certo? Então o que acontece? Ih, caramba, esses negócios sem terminar aqui, tá meio que atrapalhando. Bom, aqui vamos colocar crédito, ó, coloquei o crédito no primeiro player, no segundo e no terceiro. Três coins, certo? Aí o que acontece? Do start, essa máquina original, geralmente ela é assim, tá? Com três controles. Só quando a gente usa na Multijogos, é com dois controles, então você tem que alterar isso, né? Esse aqui é só um exemplo que eu tô dando de alteração aqui do... Do setup das placas, né? Quem, quem mexe com placa, já conhece esses menus, certo? Então, geralmente, tem uma chavinha nos Deep Switch das placas amanhã. Aqui, geralmente, é tudo padrão, sempre é o F2. Tá, ó, você entra no menu da placa, vai em Sistema de Configuração, aperta o botão A da máquina, vai lá, ó, Players. Aperta o botão A para selecionar, eu coloco dois players, um coin, certo? Vem aqui, ó, no direcional, seleciona para sair, tá ok? Aperta o Start, ele vai escrever aqui embaixo, salvando configurações, certo? E você aperta o Start de novo, tá? O Start, o botão A, que é o botão 1 da máquina, certo? Beleza. Alterei agora, você coloca crédito, tá do jeito que a gente usa aí, ó, dois créditos, certo? E você pode escolher aqui, certo? Já não tá mais de três players, e sim de dois, tá ok? Vou colocar dois players aqui. É só para dar um exemplo, certo? Ó, agora com dois players. Certo? Vamos sair daqui. Beleza, fiz essa alteração. Agora o que eu quero? Eu quero que, quando eu ligue a máquina, ela já venha no Cadillac. O que você vai fazer? Você sai daqui, certo? Vai sair. Aí, para levantar o script para você salvar, você vai segurar o Ctrl, o Alt e o Del, tá bom? Vai vir o gerenciador, você põe gerenciador de tarefa. Vai vir aqui, ó, em arquivos, executar o Explore, ok? Dá OK. Ele vai levantar o Explore. Você vai vir na unidade C, tá ok? Dentro da pastinha Multijogos, tá ok? Dentro da pastinha ADV Menu 2, tá ok? É aqui onde você vai alterar. O que aconteceu? O que eu fiz lá? Gravou no arquivo ADV ANGEMENU.RC Temporário, tá bom? Para você salvar o que você fez, você vai vir aqui, vai copiar ele e colar dentro da pasta backup que está aqui do lado. Tá bom? Você vai colar aqui. Ele vai dizer, sim, já existe um arquivo com o mesmo nome. Deseja substituir você, sim. Tudo que você fizer, você vai ter que jogar dentro dessa pasta backup. E se você quiser alterar outra máquina, vamos supor, você queira alterar... É... Level, tudo. Você vem nessa pasta aqui, tá bom? Ó, ADV ANGEMENU 2, vem aqui. Aqui é onde você vai gerenciar. Vem no executável do Mega Man, você vai abrir a multijogos, certo? Ó, no Cadillac é onde eu deixei. Vamos supor que eu quero que outro jogo entre aqui, ó. Vamos no Metal Slug, tá? Que é um jogo... Vamos colocar um jogo de Neo Geo, que as builds de Neo Geo é tudo igual, né? Ó, vamos no Metal Slug 1. Tá bom? Vou carregar ele aqui. Tá Cadillac que eu já salvei lá. Você viu que tá? Tá salvo. Ai, caramba, não tá instalada a placa de vídeo. Não vai dar pra me carregar Metal Slug, cara. Que beleza! Tudo pra ajudar. É, infelizmente, sem a placa de vídeo, não vai carregar jogo de Neo Geo. Devia ter pego uma máquina e já tudo instalado. Porque eu vou te mostrar a plaquinha que eu tô usando aqui, cara. É um Pentium 4, é uma placa da Asus, que não tem nada a ver com as PC chips. E eu carreguei aqui. Certo? Então, os joguinhos mais fraquinhos, vai levantar tudo. Tá bom? Mas vamos fazer outra coisa aqui, ó. Vamos supor que eu queira que carregue... Que quando ligue a máquina, vá direto no Metal Slug, tá? Então, eu seleciono aqui, ó. Metal Slug, tá? Aperto a tecla End do teclado pra fechar o menu. Fechou o menu. O que aconteceu nessa hora? Aqui, ó, na pastinha advmame.rc, ela gravou o que eu acabei de fazer. Só que não mandou pro backup da máquina, tá? Então, você vai vir aqui, vai copiar e vai colocar dentro do backup aqui. Certo? Sim. Você pode perceber que o arquivo já subiu 1K, tá? Ele ficou um pouquinho maior. Você vem aqui de novo, executa pra ver se vai entrar no Metal Slug, ó. Tá vendo? Entrou no Metal Slug. E assim por diante. Vamos supor que tem um jogo aqui que você queira, ó. Por exemplo, esse jogo aqui, ó. Não tá na lista, tá? Você queira excruir ele, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai apertar a tecla F11, vai mandar ele pra lixeira, ó. Mandei ele pra lixeira. Outro jogo aqui. F11, manda pra lixeira. Aperta o Enter. Ó, outro jogo sem capa. F11, manda pra lixeira. Tá ok, ó. Outro jogo sem capa aqui. F11, manda pra lixeira. Certo? Então, ó. Os joguinhos que tava sem capa aqui, que tem um monte, você pode pôr nas capas, né? Ou pode simplesmente tirar o jogo da lista. Só que como tem 1.500 jogos aí, isso aqui é um processo lento, meu. Você tem que ir fazendo. E vamos supor, ó. Acabei de fazer isso aqui, tá? Mudei tudo. Vou colocar ele aqui pra entrar numa King, né? Deixar a King como iniciar. Cadê elas? A Magic Plus. Ó, Magic Plus 2, tá? Eu quero que a máquina entre com esse jogo. Nessa hora, você vai apertar o End do teclado. Olha, ó. Vou fechar. Pronto. Gravou no RC isso, tá? Vou vir aqui. Vou copiar o RC. E colar dentro da pasta Backup. Mesmo com o DeepFlee ativo ou desativado, se você não fizer isso, não vai gravar. Certo? Tudo você tem que gravar aqui, ó. Dentro da pasta RC. E essa pasta Backup, você pode copiar ela. Tá ok? Tudo que você alterou, você copia. Vamos supor, você monta uma na sua máquina lá, que é onde você quer alterar, fazer as alterações nas máquinas que você tá usando na rua. Você grava esse backup no pendrive. Somente ele no pendrive. Tá? Vai na sua máquina, coloca o seu HD como slave e coloca aqui. Não precisa desativar de fria, não precisa fazer nada. Simplesmente vem com esse backup. Abre sua máquina lá. Vai na unidade. Coloca o HD como slave. Vem aqui na unidade C. Multijogos, pastinha Advanger Menu 2 e cola aqui. Ele vai dizer que já existe. Tá ok? Você dá sim que ele vai salvar todas as alterações que você fez. Deixou mais difícil, mais fácil. E tudo que foi alterado no jogo. Tá ok? Ó, vou no Cadillac lá. Carrego ele pra ver se tá do mesmo jeito, ó. Tá vendo? Fica a fichinha caindo aí. Aqui você pode reiniciar a máquina que vem do jeito que você deixou. Certo? Mesma coisa acontece com o Level. Com o Level. Com mais vida. Tudo que você fizer no jogo vai gravar no backup da máquina. Tá ok? E pra personalizar, eu queria fazer isso com essa máquina aqui, tá? Personalizar pra carregar o áudio. Você vê que ela tá carregando aqui sem áudio, sem nada. Ó, vou fechar o menu. Certo? Ela vem desse jeito aqui, ó. Executar o gerenciador de tarefa, tá vendo? O que você vai fazer? Você vai instalar o Windows bonitinho. Ele vai vir com a barra. Mas eu tenho que fazer um outro vídeo, porque fazer por cima desse aqui não vai dar certo. Eu tenho que ligar o meu CD-ROM ali, que não tá ligado. Tá? Vou dar um boot aqui. E vou fazer a parte 2, personalizando essa placa-mãe que tá aqui, né? Eu vou mostrar pra vocês a placa-mãe que tá usando aqui. Certo? Esse é o executável da máquina, que vai lendo o sistema. Tá, ó. Se carregar ele, ele vai vir desse jeito, ó. Tá vendo? Mas só que já veio do jeito que eu alterei. Se tivesse desligado a máquina, ela vinha desse jeito aí. Tá bom? Com o Deep Freezer aberto. Se você não conseguir destravar o Deep Freezer, coloca o HD como slave em outra máquina. Tá? Primeiro você faz a alteração aqui. Certo? Grava num pendrive. Depois você coloca ele como slave. Coloca a pasta lá dentro. E aí é só reiniciar na máquina de novo que vai funcionar. Tá bom? O importante é copiar a pastinha do backup. A pastinha que tá lá do lado do backup. O RC e depois o backup. Né? Repassando. Ó, vou repassar aqui. Sai no end. Quando aparece essa mensagem que tá carregando, você tem que esperar ela sumir. Tá ok? Isso aqui porque você acabou de ligar a máquina. Tá bom? Saiu essa mensagem. Ó, aqui ele tá dizendo que o jaminha está desligado. Realmente está desligado. Não tem jaminha nenhum aí. Tá ok? Vem dentro da pasta. Ó, aqui na pasta ADV Menu 2 é onde ele tá fazendo, gravando tudo. Tá ok? Dentro desse arquivo RC, que tá aqui, ó. Esse arquivo é temporário. Depois que você faz alguma alteração nele, você vai copiar ele e jogar dentro do backup. Tá ok? E aí, pronto. Se esse HD tivesse como slave, era só você copiar a pasta backup e jogar lá dentro, que vai funcionar. Eu acho que deu pra entender aí, né, pessoal? Até eu já tô me confundindo aqui. Mas é isso aí. É uma coisa simples que o pessoal não tá conseguindo fazer, cara. Beleza. Deixa eu só mostrar a maquininha aqui pra vocês. Maquininha legal. Essa é a placa que tá sendo usada. Tá vendo, ó? É uma placa da Asus. Certo? Tá sem jaminha aqui, ó. Que nem eu mostrei. Certo? Tá com uma plaquinha de vídeo aqui, bem sem vergonha. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou ver se eu faço personalizando essa imagem pra ficar mais fácil pro pessoal. Um vídeo mais lento, mais demorado, mas que seja bem... Bem instrutivo, né? Que dê pra entender legal e não ter nenhuma dúvida pra mexer. Porque esse aqui já tá quase tudo pronto. Não tem muito o que ficar mexendo, né? É só personalizar a placa. Ele não tem trava nenhuma. É só o Deep Freezer que tá aqui. Né? Ó. Tem os joguinhos da 3D aqui, ó. Que com certeza, você personalizando a placa, você tem que pôr placas melhor que a 15G e a 13G. Não adianta você colocar uma placa inferior que esses jogos não vão carregar, meu. Jogos tudo 3D aqui, ó. Que nem essa daqui, ó. Mesmo tudo instalado, ela não ia tocar, meu. Porque esses jogos 3D precisam de pelo menos 250 MB de placa de vídeo. ATI ou GeForce. Tá? Que senão não suporta esses jogos aqui. Ok? Mas a lista do arcade principal aqui, ó. Essa daqui, essa daqui não. Essa daqui vai rodar em quase todas as placas, meu. Principalmente aquelas da... Que tá usando na 98. Vai rodar muita coisa. E vamos supor, ó. Esses daqui, ó. Que tão faltando foto. É só você fechar aqui. Certo? Vem aqui, ó. Vem nessa pasta aqui, ó. Na pastinha de fotos aqui, ó. Essa. Tá vendo? E coloca mais fotos aqui dentro, né? Ou vídeo. Se você tiver uma 98 aí, ó. Você pode transferir pra cá e colar aqui. Tá? E na parte de ROMs. Vamos supor que você tenha alguma ROM aí que não esteja... Que não pegue e tal. Que ela dê algum erro. Você pode também vir aqui na pastinha de ROMs. Certo? Copia todas as suas ROMs que você tem aí e joga aqui dentro. Aí ele vai perguntar que já existe ROM. Você põe sim para todos. E aí vai corrigindo as ROMs que tá com defeito. Que não tá pegando. Geralmente é a versão da ROM que não deu certo. É só isso aí. Tô ficando por aqui. Mas esse vídeo ficou enorme. Não sei se deu pra esclarecer aí algumas dúvidas aí. Mas é isso aí, pessoal. Falou. Até o próximo vídeo.